Michel Ribeiro de Oliveira, de 36 anos, morreu depois de ser atingido por um tiro na cabeça. O carpinteiro seguia de carro pela rua Nestor Timone, no bairro Indaiá 3, quando foi abordado por um homem que conduzia este outro veículo. Após ser baleado, Michel perdeu o controle do carro e atingiu em cheio o portão dessa casa. Eu e o meu irmão aqui na frente, eu estava conversando, aí que eu vi aquele carro desgovernado, uns 80 mais ou menos, eu acho uns 80, né? Quando eu fui, eu já entrou na garagem da mulher, já sim. Com o impacto, o veículo invadiu a garagem, deixando marcas nas paredes e destruindo a porta de entrada. Até o fogão e a lavadora de roupas foram danificados. Por sorte, na hora, dona Selma estava em outro cômodo. Eu estava dentro de casa, estava descansando, estava com um pouco de dor de cabeça. Aí, quando eu pensei que não, foi aquele barulhão. Aí, quando eu levei, contei com aquele barulho, colhei, estava todo destruído, né? Aí, ficou um trençado, entra a porta do outro, de repente, aquele monte de gente. Aí, quando eu levantei, que saí que eu vi o homem, todo subentado, eu comecei a gritar, desesperada, pedindo para chamar a SAMU. Quebraram o vrido do carro, para tentar ver se ele estava respirando, mas não estava mais. Ele já estava morto dentro. Poucas horas depois do acidente, a polícia localizou o carro usado pelo autor. Uma ligação anônima, dizendo que a pessoa abandonou esse carro e saiu correndo. E, possivelmente, poderia ter ligação. Na forma do local, não era de ninguém por perto da residência ali. Aí, recolhemos ele para a perícia, para ir para o guincho, para ficar na guarda da perícia. Ele é co-cunhado da vítima. Ainda de acordo com as investigações, um desentendimento familiar pode ter sido o motivo do crime. Esse é o segundo homicídio registrado neste ano na cidade. São homicídios que é impossível você evitar. De qualquer forma, ele vai acontecer. A criminidade, num todo, num geral, na verdade, em Santa Gertrude, ela está controlada. Está abaixo do nível considerado normal. Para o secretário, a agilidade tem sido ponto favorável no trabalho das forças policiais. Os dois também que aconteceram, são sendo esclarecidos. Um já, inclusive, foi esclarecido. Esse também já está praticamente esclarecido. Já temos o autor, só aguardando que ele se entregue ou a gente localize ele.